A máquina seria usada para abrir buracos no local, foi repassado pelo rádio por um vigilante. Quando acontece esse tipo de coisa, todo mundo é usado e na hora quem está de fogo, quem não está de serviço, vem. O motorista da carreta que transportava a escavadeira foi parado aqui por volta das 11h30 da noite. Para impedir que ele saísse do local, os manifestantes murcharam os pneus do veículo e ainda cortaram as mangueiras de combustível da máquina. O Próxito deixou marcas também na cabine e na carroceria. Frases como a estrada é do povo foram escritas na carreta. O movimento Tarifa Zero luta pela isenção do pedágio de R$ 8,20 para moradores de Arapongas e Rolândia. As cidades são vizinhas e quem vai de uma para a outra com frequência acaba gastando uma fortuna. Só aqui nesse pedágio aqui, R$ 400, R$ 300 por mês, se for pagar, no caso do dia, os 20 dias. A estrada, que serve como desvio da praça de pedágio, virou o cenário de uma verdadeira queda do braço. Há meses, a concessionária, que administra a rodovia, tenta manter o trecho fechado. Foi construído um muro e foram abertas crateras enormes para impedir a passagem dos carros. De outro lado, os representantes do movimento Tarifa Zero trabalham para reabrir a estrada e já fizeram protesto liberando as cancelas do pedágio. A Via Par, eles não são donos aqui do município, tem que impedir sim deles virem fazer esse serviço aqui no município. Quem usa o desvio nunca sabe se o trecho vai estar aberto ou não, mas os motoristas preferem se arriscar. Pode ser uma surpresa, né? Chega aqui, está fechado, como é que eu vou virar um caminhão desse aqui para voltar para trás? Tem que arriscar. Tem que arriscar. Tem que arriscar. Obrigado.